E aí pessoal, vou fazer uma pequena avaliação do voo que fiz de São Paulo a Porto Alegre com a companhia aérea LATAM. Estava dentro de um Airbus A321 com capacidade para 220 passageiros. As informações detalhadas estarão na descrição. Conforme vocês viram na última foto, é basicamente sobre isso que eu vou comentar. O serviço de bordo, que foi oferecido somente água e o resto era cobrado. Nada contra a estratégia adotada pelas empresas atualmente, que o foco é em low cost ou low fare, melhor. Mas acho que atualmente estão focando mais no low cost, que é baixo custo, pois os preços das passagens ainda continuam alto. Fora a franquia de bagagem, que é um outro assunto que não vou comentar muito, pois, segundo a ANAC, teríamos suposto desconto no valor da passagem, mas cá entre nós, isso não ocorreu e só está tumultuando mais os voos. Mas vamos em frente. Uma coisa que eu notei é que dentro da aeronave não tinha a tela de entretenimento, apenas uma simples revista para passar o tempo. Essa é a parte interna do A321. O assento até que tinha um bom espaço interno para alguém com 1,85m de altura. Estava apenas adequado. Outro ponto são o serviço de bordo, pois se você pedir além da água, terá que pagar. Vejamos os preços cobrados, que na verdade é o olho da cara. Vejam uma olhada nos preços dos combos. Dá para comer um bom pf nesse valor. Não se assustem muito com os preços. Uma coisa que gostaria de comentar é que no passado, na antiga TAM, eu viajei muito a trabalho e lembro que na ponte aérea Rio São Paulo, eles sempre ofereciam lanches e bebidas. Teve uma vez que tinha até pizza. Isso foi bem diferente. Isso num trecho de 40 minutos de voo. Mas eu acho que muita coisa mudou com essa transição com a LATAM. Muita coisa da antiga TAM se perdeu. Eu vejo que a azul está fazendo o mesmo que a antiga TAM, oferecendo um bom serviço de bordo, como refrigerantes, alguns lanches, isso sem cobrar por isso. Um outro detalhe é que lá embaixo vocês estão vendo em verde, pelo menos tinha tomada ou entrada USB para você carregar os seus equipamentos ou aparelho celular. E outro detalhe é que vocês estão vendo na esquerda essa caixa metálica, que realmente atrapalhou um pouco no espaço interno. É basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo, curtam e se inscrevam no canal. Valeu!